Olá, neste vídeo mostraremos como cadastrar suas senhas, tags e biometria utilizando o aplicativo MibuSmart. Este aplicativo é compatível com toda a linha de fechaduras MFR e todas as configurações apresentadas neste tutorial são válidas para todos estes modelos. Atenção! O primeiro passo a ser realizado é cadastrar a fechadura no aplicativo MibuSmart. Caso você ainda não tenha feito, clique no card acima para ver o vídeo tutorial que ensina este passo a passo e depois volte nesse vídeo para aprender a configurar a fechadura com o aplicativo. Senha do administrador Este é o único passo que você terá de executar manualmente na fechadura, não sendo possível alterá-la via aplicativo. Para configurá-la, siga os seguintes passos. Retire o compartimento traseiro onde se encontra o botão de cadastro. Pressione o botão de cadastro uma única vez. A tela acenderá. Digite a senha padrão de fábrica. 1, 2, 3, 4 e pressione Confirma. Digite o número 0, que é o código para alterar a senha do administrador. Digite a nova senha de 4 a 12 caracteres e aperte Confirma. Digite a senha novamente e aperte Confirma. Cadastro de usuário Abra o aplicativo Mibu Smart. Selecione a fechadura cadastrada. Em seguida, clique no botão Chaves. Depois clique no botão de Mais, no canto superior direito ou no centro da tela. Clique no campo Nome e adicione um nome de usuário. Depois clique em Salvar. Clique em Salvar novamente para finalizar o cadastro do usuário. Agora seu usuário está pronto para receber os cadastros de senhas, tags e biometria. Cadastro de tags Clique em cima do usuário que você acabou de criar. Clique no botão de Mais. Selecione a opção Tag. Aguarde o teclado da fechadura acender. Após acender, aproxime uma tag do sensor de tags da fechadura. Aguarde o aviso sonoro de confirmação e a mensagem na tela do aplicativo informando o sucesso no cadastro. No campo Nome da tag, você pode alterá-lo para o nome que desejar. Aperte o botão Salvar e pronto. Seu usuário já possui uma tag cadastrada. Para cadastrar novas tags, é necessário fazer este processo individualmente para cada tag. Cadastro de biometria Na tela inicial do aplicativo, selecione Chaves. Selecione o usuário que você cadastrou. Clique no botão Mais. Selecione a opção Dedo. Aguarde o teclado da fechadura acender. Depois que acender, posicione um dedo três vezes sobre o sensor de biometria da fechadura, conforme a orientação na tela. Aguarde a confirmação de cadastro com sucesso. Se desejar, no campo Nome da biometria, renomeie o dedo e clique em Salvar. Pronto! Seu dedo está cadastrado na fechadura. Repita este mesmo processo para cadastrar individualmente cada dedo adicional. Cadastro de senhas do usuário Na tela inicial do aplicativo, selecione Chaves. Selecione o usuário que você cadastrou. Clique no botão Mais. Selecione a opção Senha. Insira sua nova senha na fechadura, que pode ter de 4 a 12 caracteres, e aperte Confirma. Repita a senha e aperte Confirma. Aguarde a confirmação no aplicativo e faça o teste na fechadura. Se desejar, renomeie a senha no campo Nome da senha. Clique em Salvar. Pronto! Esta senha do usuário foi cadastrada na fechadura. Repita este mesmo processo para cadastrar individualmente até 4 senhas para cada usuário. Senha temporária única. Na tela inicial do aplicativo, selecione Senhas. Clique no botão Mais no canto superior direito ou no botão Adicionar agora. Selecione a opção Senha única. Observação. Esta senha expira em 24 horas e só pode ser usada uma única vez. Clique no botão Pegue a senha. O aplicativo gerará uma senha aleatória de 6 dígitos. Você deve salvar esta senha, pois ela não poderá ser visualizada novamente. Clique em Copiar senha para salvar o código gerado. No campo Nome da chave, você pode identificar este acesso único conforme no exemplo. Para finalizar, clique em Salvar e pronto! Sua senha temporária está cadastrada. Senha periódica. Na tela inicial do aplicativo, selecione Senhas. Clique no botão Mais no canto superior direito ou no botão Adicionar agora. Selecione a opção Senha periódica. Nesta tela, o aplicativo gera uma senha aleatória automaticamente. Caso queira usá-la, basta seguir ao próximo passo. Caso não, você pode alterá-la. Clique no campo correspondente, apague a senha gerada pelo sistema e digite sua senha de preferência, contendo de 4 a 12 caracteres. Depois você pode alterar o nome desta senha para identificá-la melhor no aplicativo. Agora clique em Hora de início. Selecione o dia e horário que esta senha começará a ser válida na fechadura. No campo Para, defina a data e horário que esta senha deixará de ser válida. Se preferir, ative a opção Repetir. Para escolher os dias da semana que esta senha poderá abrir a fechadura, no campo Seleção de Chaves Secretas de Membros, defina o horário de início e fim que a senha ficará ativa dentro de cada dia. No campo abaixo, onde mostra os dias da semana, selecione apenas os dias que deseja que esta senha fique ativa na fechadura. Aperte Confirmar e pronto. Sua senha periódica foi configurada com sucesso. Informação adicional. Você pode bloquear e desbloquear sua fechadura, sem senhas diretamente na tela inicial do aplicativo. Basta manter o dedo apertado no botão do centro da tela. Neste vídeo, aprendemos a configurar as fechaduras da família MFR com o aplicativo Mibu Smart. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, um comentário, compartilhe com mais alguém e não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Obrigado e até mais!